Bom dia. Acabou de abrir uma vaga para gerente sênior. Opa. Pronto, tá na mão, senhor. Obrigado, Sam. Isso é de vocês. Como eu estava dizendo, o novo CEO vai chegar ainda esta semana para fazer as entrevistas para o cargo. Vocês dois deveriam pensar em se inscrever. Bom, parece que tem uma para mim e uma para você. Oh, isso. Esse é o cargo que eu te falei. Isso foi feito para mim. Olha. Olha, o salário é o triplo. Sim. Eu já consigo ouvir. Sam, o gerente sênior. Oh, isso soa bem, não é? Pode falar. É, claro. A propósito, você sabe quem é o novo CEO? Não. Eu acho que ninguém conhece ele ainda. Mas ele vai saber quem eu sou. Eu sou a pessoa mais qualificada de todo esse prédio. Se ele não me contratar, ele é um todo. Eu sinto muito em interromper vocês. Eu sou nova aqui. Meu nome é Taylor. É um prazer te conhecer. Eca. Eu não sei onde você colocou essa mão. Eu não vou apertar. Tá. Escuta, você pode me passar aquilo ali, por favor? Eu não vou tocar nesse lixo. Esse é o seu trabalho. É, aqui. Eu ajudo com isso. Obrigada. Eu agradeço muito. Claro, tudo bem. É por isso que você não vai conseguir a vaga de gerente sênior. Você está muito ocupado ajudando gente que não vai te ajudar em nada. Bom, é o que eu sempre digo. Você tem que ajudar quem precisa. Mesmo sem ganhar nada em troca. Isso é algo que um faxineiro diria. Isso é bem engraçado. Nossa. Não é? Quanta sutileza. Como é que foi que você conseguiu um emprego aqui, hein? Olha, eu não queria pedir, mas... Algum de vocês pode me ajudar com essa caixa? Eu tenho problema nas costas. Então, a última vez que eu chequei, meu trabalho não era de faxineiro. Então, não. Não podemos te ajudar com isso. Sim, é claro. Eu ajudo você. É exatamente por isso que você não vai se destacar. Até mais, Jake.